Foram apresentados seis novos embaixadores. O presidente Jair Bolsonaro recebeu individualmente cada um deles. Turquia, Guiné Equatorial, Etiópia, Barbados, Burkina Faso e China. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a conversa com o embaixador da China e as relações com o país asiático. Nós queremos nos aproximar do mundo todo, ampliar nosso negócio, abrir novas fronteiras e assim será o nosso governo. Essa foi a diretriz dada a todos os nossos ministros. As cartas credenciais que foram entregues ao presidente são os documentos que oficializam a atuação do diplomata estrangeiro como embaixador no Brasil. Em cada encontro, o presidente deu as boas-vindas ao representante do país e ouviu deles a intenção para os próximos anos de trabalho aqui no Brasil. Também participou da cerimônia o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.